E aí, galera! Aqui é a Bruna Vieira do Depois dos 15 e a Chororô voltou! Vocês pediram e ela está aqui mais uma vez. Como ela adora moda, né, Chororô? A gente vai falar sobre encontrar o seu estilo. Como é que você achou o seu estilo, Chororô? Você, tipo, acordou e linda assim? Não, não, imagina. Eu me inspiro muito na minha mãe. Ela é mega estilosa. Ela, nossa, eu adoro as sopas da minha mãe. Claro, daí eu comecei a adaptar para o que eu realmente gosto, né? Lá em casa foi o contrário. A minha mãe não é vaidosa. Então, assim, eu senti a vontade de passar maquiagem, de pôr uma roupa diferente. Tipo, eu ia para a escola de batom vermelho. Eu gostava de pegar um tênis e desenhar no tênis, amarrar, sei lá, vamos usar xadrez uniforme. A moda é um jeito de a gente se expressar, né, Chororô? Sim, muito. Eu também adoro customização, porque você pode até comprar uma coisa que você goste, mas da sua cara ali, né, realmente o que você é estar ali na blusa quando você customiza. Você não precisa procurar um estilo para ser o seu para sempre. É. Porque eu acho que a ideia é você ir brincando com isso. Eu já tive uma época da minha vida em que eu era mais rebelde, gostava de rock, mas aí eu usava, tipo, muita roupa preta, roupa de banda. Porque moda está em todo lugar, está no dia a dia, onde você anda, na rua, as pessoas, só você notar. E sempre que eu viajo, eu fico reparando também no look das pessoas, sabe? Tipo, cada país tem uma tendência. Mas assim, a minha mensagem é sempre que eu falo de moda, que você pode usar o que você quiser, independente do que as pessoas falam. E eu só me sentir bem com a roupa, ela fica bonita, você não acha? O importante é exatamente isso, você se sentir bem no que você está vestindo. Chororô, você tem alguma dica, assim, tipo, para quem quer trabalhar com moda, para quem quer viver de moda, para quem gosta de moda? Reparar bastante no que as pessoas estão usando. É, porque você ajuda o pessoal, né? Eu ajudo. Eu posso começar a te mandar fotos dos meus looks todos os dias? Aí você fala, Bru, esse look pode entrar no blog, esse não. Claro! Hoje eu estou com uma rendinha aqui, transparência, mas eu estou com uma blusinha por baixo. Uma calça, assim, bem diferente, tampadinha. Tem bastante passarinho, é passarinho? É, fofo, é. Olha, eu estou com uma jaquete meio militar, assim, e eu gostei também do seu penteado. Você precisa me ensinar também a fazer esses penteados, só os cabelos soltos. Eu adoro penteados, gente. Eu só peguei essa partezinha do cabelo, desfiei atrás, amarrei, fiz um grampo, pronto. Ficou, e é muito rápido de fazer. Muito! Dá para usar, tipo, para ir na escola, para ir no shopping, para ir no cinema. Uhum. Vamos terminar esse vídeo, porque eu quero que você faça isso no meu também. Será que dá? Ah, pode deixar? Claro! Então tá bom, gente. Ó, vou terminar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Já vou ter que começar o próximo vídeo com um penteado diferente para vocês. Ai, eu vou sentir só falta aqui no meu canal. Como é que eu vou gravar o próximo vídeo agora, hein? Ai, Bruna. Fala aí, para quem também vai ficar com saudade de você, onde a gente te encontra? Bom, para ver os meus vídeos e saber um pouco mais sobre mim, assista a nova temporada de Ki Talento no Disney Channel. Será que eu posso participar dessa brincadeira também? É claro, Bruna. Fechou então. Então ó, agora eu que vou invadir o seu mundo, tá bom? Bate aí. Beijo para vocês e até mais. Tchau!